A lenda do cara que quer fazer a prova da ESA, mas não quer seguir carreira. Então, você já ouviu alguém falar isso? Ah, eu quero fazer a prova da ESA pra usar como trampolim. Eu quero fazer a prova da ESA pra... mas eu não quero seguir carreira. Então, se você já ouviu alguém falar isso, ou se você é essa pessoa, presta muita atenção que eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu anotei pra te fazer. Então, lembre-se, isso aqui que eu vou te falar não é de forma alguma pra fazer você mudar de opinião. Mas por que quem sou eu pra fazer você mudar de opinião? A vida é sua, você faz dela o que você entender. Quem paga as suas contas é você. Quem vai arcar com as suas escolhas é você. Esse conteúdo, esse vídeo, isso aqui que eu vou falar pra você, é pra simplesmente, de repente, abrir um pouco mais o seu horizonte. Pra que você pense de uma forma um pouco diferente. Pra agregar um pouco mais na sua cabeça. Pra que você não caia, muitas vezes, em bizus que não são assim tão bizus. Conselhos que, às vezes, não são assim tão bons pra sua vida. E você só vai perceber que eles não foram tão bons lá na frente. Então, vamos lá. Você que fala pra mim que vai fazer a prova da ESA, mas não quer seguir carreira. A primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte. Cara, se você não quer seguir carreira, por que você vai fazer o concurso da ESA? Ah, tenente, eu vou fazer o concurso da ESA porque eu quero ter um diploma de nível superior, né? Aliás, o concurso da ESA, ele te dá essa oportunidade de você ter um tecnólogo em dois anos. E eu quero fazer outros concursos. Eu quero ter um emprego e eu quero fazer outros concursos. Tudo bem. É válido. Não tem problema algum. Porém, existem algumas outras possibilidades que são mais fáceis. De repente, é mais fácil pra você arrumar um emprego na sua cidade, trabalhar com algum parente seu, né? E nesse tempo você também fazer o seu tecnólogo. Outra coisa que você pode fazer é fazer um concurso mais fácil de passar. Por exemplo, um concurso municipal na sua cidade, um concurso estadual. Concursos militares. Por exemplo, o concurso de formação de soldado brasileiro naval, pra escola de aprendiz de marinheiro. São concursos mais fáceis que o concurso da ESA e que vão te dar um emprego, né? No caso do marinheiro, realmente, às vezes, fica um pouco difícil dele conseguir fazer uma faculdade, né? Pelo menos ali no período inicial. Mas, é possível você fazer uma faculdade online, né? Em pouco tempo, em dois, três anos. Da mesma forma, você vai ter o seu diploma. Então, perceba, né? Não é... A ESA não é somente o único caminho que você pode seguir. A segunda coisa que eu te pergunto é o seguinte. Como é que você sabe que não quer seguir carreira? Como é que você sabe, você nem entrou ainda na força, que você não quer seguir carreira? E se você gostar? E se você descobrir que como sargento, você pode ir pra missão exterior também, você pode fazer cursos operacionais, você pode ser da PE, da Polícia do Exército, você pode ser comandos, forças especiais, você pode ir pra aviação, né? Você pode se habilitar em idiomas, fazer segurança de embaixada, né? Participar lá da segurança do presidente da república, viajar pelo Brasil, conhecer a Amazônia, conhecer o Sul, conhecer o Nordeste. E se você descobrir que você gosta da carreira militar? Né? E aí, tá? E outra coisa que eu quero falar pra você. Mesmo que você decida que não quer, ah, eu não quero seguir carreira, mas não tem outra forma mais inteligente que não seja só focar no concurso da ESA, porque você não estuda, por exemplo, pra mais de um concurso. Por exemplo, ESA, EA. Porque você não estuda pra ESA e pra EA ao mesmo tempo. E dessa forma você vai ter não uma oportunidade por ano, mas três oportunidades por ano, já que o concurso da EA tem duas provas por ano. Então, perceba que focar somente no concurso da ESA pode não ser, tá? Se você decidir, tudo bem. Mas pode ser que não seja a melhor alternativa pra você, tá certo? E a outra coisa que também é o seguinte, ó. Será que você não tá escolhendo isso só porque você tá escolhendo o caminho mais fácil porque você não se acha capaz de passar no concurso da SpaceX, por exemplo? Porque se eu perguntar pra você, cara, se você pudesse escolher agora, né, entre ser formado na AMAM e ser formado na ESA, entre ser um oficial ou um sargento, a grande maioria de vocês vai escolher ser um oficial. Por quê? Porque o oficial é melhor do que o sargento? Não, porque a carreira do oficial é melhor do que a carreira do sargento. Porque o oficial, ele tem muito, muito mais oportunidades, inclusive na área operacional, do que o sargento. Essa lenda de que falam por aí, de que, ah, o sargento é da tropa, o sargento é operacional, o sargento é foda. E o oficial, ele é só burocrático, ele só mexe com o papel. Isso não é a 100% da verdade. Sabe por quê? Porque tanto o oficial quanto o sargento podem ser operacionais ou podem ser burocráticos. Isso depende de vários aspectos. Depende da sua arma, qual é de serviço, depende de onde você tá servindo, depende de quais cursos você tem. Então, por exemplo, um cara que é um tenente que é forças especiais, ele vai ser operacional pra caramba. Que serve na fronteira, que tá lá na PE. Agora, um terceiro sargento, por exemplo, que serve num batalhão burocrático, um batalhão de faxina, como a gente fala. Porra, o que ele vai fazer ali? Ele vai dar instrução e tal, mas ele não vai ser nada operacional. Então, não é o fato de ser oficial ou sargento que vai decidir se você é operacional, se você participa de operações, de missões ou não. Então, cara, muito cuidado, porque você pode escolher focar na ESA pelo motivo errado. Pense em mais possibilidades. Se você tem 16, 17, 18 anos, se você estudar pro concurso da SPSEX, você tá estudando pra SPSEX, você tá estudando pra ESA, você tá estudando pra EAPA, você tá estudando pro Fuseiro Naval, né? Você tá estudando pra EAM, você tá estudando, você dá um gás ali na parte exatas, você tá estudando pra APA, pra Escola Naval. Então, o seu leque de oportunidades é muito maior do que se você, com 16 anos, focar somente na ESA. Não é um bom caminho você, com essa idade, focar somente em um concurso. Então, presta muita atenção, porque esse biju de focar só na ESA pode acabar levando você pra vala. Se você quer focar só na ESA, tudo bem, não tem problema algum, a vida é sua, como eu falei. Porém, né, esse conteúdo, ele tem a intenção de fazer você abrir um pouco mais a sua forma de pensar, porque eu sei que muitos de vocês não tem esse tipo de orientação, não tem acesso a esse tipo de informação. E aí vocês caem em bisus, em conselhos, muitas vezes, né, despreparados, inocentemente, tá? Então, prensa isso que eu falei pra vocês, que esse sim é um conselho que pode fazer você tomar a melhor decisão na sua vida. Seja pra ser um oficial, seja pra ser um sargento das suas armadas, seja pra seguir qualquer caminho na sua vida. Nada é melhor do que nada, tá? O melhor pra sua vida é você que tem que decidir.